Então, ó, vírus podem ser classificados em diversas categorias. A categoria retrovírus é tratada com coquetéis de medicamentos. Um coquetel é composto por vários medicamentos, cada um em uma concentração específica. O tratamento de retrovírus variado em coquetéis também deve especificar dosagens específicas por tipo de paciente. Considere dois cenários. Somente retrovírus são tratados com coquetéis. Retrovírus só são tratados com coquetéis. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Então, vamos voltar ao nosso desafio e hoje eu vou resolver agora esse exercício. Não vale copiar minha resposta. Como eu falei para vocês, a intenção aqui não é, vocês não vão ganhar nota se a resposta está certa ou está errada. Vocês só vão ganhar nota se fizeram ou não o exercício. Então, não mexam, entreguem e vejam se fizeram. Bom, então, como foi que vocês resolveram essa questão? Alguém pode me dar uma ideia? Como é que vocês viram que a gente tem uns desafios meio complicados aí? Deixa eu pegar no outro que está tudo junto. Tem uns desafios meio complicados aí, que são os seguintes. Bom, os vírus podem ser classificados em diversas categorias. Como é que vocês trataram essa questão? Eu usei herança, porque, por exemplo, retrovírus é outro tipo de vírus. Certo. Você usa essa herança que é exclusiva parcial, por exemplo. E aí você deixa exclusivo do retrovírus, mas você meio que sabe que tem outros categorias. Certo. Como é teu nome? Gabriel. Gabriel. Ok. Essa é uma solução interessante. Certo. E provavelmente é essa aqui. E a gente pode criar uma herança ali. Vai dizer que tem algum tipo de vírus que são retrovírus e os outros são não retrovírus. Quer dizer, essa foi uma escolha, porque para a gente nesse problema interessava só destacar quem era retrovírus. Está certo? Eu poderia ter herdeiro para cada tipo? Poderia? Alguém fez diferente disso? Oi? Eu só não fiz uma total e eu só vou ter um tipo de retrovírus. Ah, então. Você fez uma parcial e você deixou só o retrovírus como herdeiro. Também isso é possível. A gente vai ver daqui a pouco o impacto disso. Porque isso tem consequências. E eu gosto desse exercício, porque esse exercício mostra que modelagem nem sempre é uma coisa trivial. E às vezes você tem que gastar um tempo muito grande discutindo sobre modelagem para ter um modelo legal. Só fazer modelo já é um desafio. Aí a gente tem o seguinte. Peraí. Aí tem a parte do coquetel, não é isso? Então o coquetel é composto de vários medicamentos. Cada um com uma concentração específica. E aí, como é que vocês resolveram isso? Vocês criaram uma entidade coquetel, não é isso? E aí fizeram uma relação de N para N. E todo mundo pensou em colocar o atributo concentração no relacionamento? A ideia de que cada medicamento tem uma concentração no coquetel é para remeter ao fato de que tem que ter um atributo de concentração ali no relacionamento. Não sei se todo mundo pegou essa sacada aí. Ficou ok para todo mundo isso aí? Bom. Bom. Só que agora vai ficar mais difícil um pouquinho. Como é que vocês trataram aquelas duas restrições ao problema? Porque o problema tem duas restrições aqui, né? Uma delas é que somente... Bom. Aí, depois eu falei assim. Os tratamentos de retrovírus baseados em coquetéis também devem especificar dosagens específicas por tipo de paciente. Então, o que acontece é o seguinte. A gente tem um coquetel. Não é isso? Oi. 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 A gente tem um coquetel. Não é isso? Por que ele é N para N? Vamos pensar. Um medicamento pode fazer parte de mais de um coquetel? Pode. Então, a gente sempre lê o lado oposto. Então, o lado oposto vai ter N. Um coquetel tem mais de um medicamento. Então, está ali o N lá do oposto. Por isso que é N para N. Se eu colocasse um do lado de cá, Aí você diz que o medicamento só pode fazer parte de um coquetel. Entendeu? Bom, a questão que a gente tem agora, por enquanto, é que a gente não atende a questão de que os coquetéis também vão ter especificações de dosagem para pacientes. Está vendo? Não resolve, concorda? Ou seja, coquetel, eu não tenho nenhuma informação sobre aquele coquetel, qual é a dosagem dele para crianças, por exemplo. Eu não tenho isso. E lá no problema eu falo que eu quero ter isso. Como é que vocês resolveram isso? Oi? Criar um relacionamento, você pode criar outro relacionamento. Está certo? Mas tem uma forma mais elegante de fazer isso, que depois vai ajudar. Oi? Alguém? Criar um relacionamento entre o tipo de paciente e o coquetel. Criar um relacionamento entre o tipo de paciente e o coquetel. Não, não. O tipo de paciente e o coquetel. Mas aí, é, então, criar um segundo relacionamento, não é isso? É. E isso pode acontecer, mas enfraquece um pouco o modelo conceitual, porque na verdade a gente está falando do mesmo relacionamento. Concorda? Que vale tanto. Tudo bem, poderia ser. É uma solução. Mas, eu poderia criar uma forma de, talvez, reaproveitar aquele relacionamento em cima e fala? É, é uma dúvida. Por que pode criar herança entre relacionamentos? Herança entre relacionamentos? Não. Não? Não? Não, como se fosse uma, no caso de óculos, fosse uma interface e aí... É, então, essa pergunta ninguém nunca me fez, mas na verdade isso existe no contexto de ontologias. Eu consigo fazer um tipo de relacionamento ser dele de outro, em ontologias. que é uma outra coisa que eu vou falar lá na frente, mas nesses tipos de modelagem tradicionais, nenhum deles tem isso. Nem nada parecido. Mas é uma questão interessante, porque faz sentido. Mas aí, como é que eu digo que um coquetel tem vários medicamentos? Eu acho que vai ficar meio confuso. Não, mas a concentração, ele... A concentração é, num dado coquetel, X, qual é a concentração de cada medicamento? Oi? Pode falar. É, pode fazer algo para juntar medicamentos de coquetel. Como é que você junta? É uma boa ideia, mas como? Você pode pensar que um coquetel é um tipo especial de medicamento? Específico? Sim. E aí? Como é que você faz? Você não segue um vez de onílio, trata medicamento ali com coquetel? E aí você pode, sei lá, pensar que coquetel, ele pode existir em coquetel de um medicamento só? Pode ser. Mas tem um caminho que eu acho que é melhor. Que é esse caminho aqui, ó. O que que eu fiz? Eu disse que medicamento, certo? Que coquetel é uma especialização de medicamento. Parcial, certo? E compartilhado. Tá. O compartilhado significa o quê? É... Que uma coisa pode ser ao mesmo tempo medicamento e coquetel, vamos chamar assim. Não sei se seria compartilhado nesse caso. Se eu colocaria exclusivo. Não, não. Eu tenho que colocar compartilhada. Bom, nesse caso, como só tem um herdeiro, não faz muita diferença. Se é compartilhado exclusivo. É... Bom. Mas por que que eu tô dizendo que ela é parcial? Porque eu posso ter só medicamento geral ou eu posso ter coquetel. E aí eu faço um relacionamento de medicamento com coquetel. E aí na hora que eu fiz esse relacionamento de medicamento com coquetel, é quase como se fosse um autorrelacionamento. Só que é um relacionamento com uma especialização de mim mesmo. Certo? Tudo bem? Aí, o que que acontece? Uma coisa que eu não cheguei a falar explicitamente, mas deduz. Quando alguém é herdeiro, todas as relações que o pai tem, ele herda. Certo? Então, a relação trata, que vale pra medicamento, vai valer pra coquetel. Porque ele é dele. Então, todas as relações valem pra ele. Dessa maneira, eu consigo fazer com que o coquetel trate, né? Eu herda o processo. Todo mundo, cadê? Ó, brincadeira, como é que é? Não é divertido? Não. Vocês não ficam com vontade no fim de semana, ao invés de pra parte, que vocês caem? Só que ninguém vai, mano. Ficar no Facebook, ficar fazendo modelagem? Ah, eu vou. Ah, fala. Então, aí, você tá falando que coquetel é um tipo de medicamento. É. Isso. Então, o coquetel tá ajudando com medicamento. É. Eu não vou vender o coquetel. É como se eu imaginasse o seguinte. Eu tô vendendo um coquetel como se fosse um medicamento. Mas, por exemplo, você tá falando se eu não senti, tá? Não, porque, na verdade, o que acaba acontecendo... Agora, eu tô olhando a incubação ali. Que incubação tá fazendo aquele ali? Tem algum bug aí, não tem? Ah, eu troquei esse Paranauê, né? Tá trocado. Na hora de arrastar as coisas, eu não sei o que aconteceu, mas tá trocado ali, tá? É nome de venda e composto ativo, né? Tá vendo? Isso aqui tá trocado. Hã? Deixa eu ver... Ah, ele tá destravado. Ah, beleza. Então, na verdade, isso aqui tá trocado. Certo? Esses caretas... Ó, ele não quer largar a mãe, ó. Esses caretas são aqui. E esses caretas são aqui. Larga a mamãe. Larga a mamãe. Certo? A sua pergunta ainda vale ou... Ou não? Certo. Bom, o que que eu tô chamando aí sem restrição? Olha só. A categoria retroviso é tratada por coquetéis de medicamento, certo? Os tratamentos de retroviso baseados em coquetéis também devem especificar dosagens específicas por tipo de paciente, certo? Essa solução que eu dei, eu chamo de sem cenário de restrição. Por que sem cenário de restrição? Porque aqui, qualquer coquetel trata qualquer coisa. Tudo bem? Não tem restrição nenhuma. Mas vocês entenderam essa solução? Todo mundo entendeu? Ficou clara? Essa solução, como é que ela opera? Não é lindo isso? Vocês não ficam emocionados? Não dizem que querem largar todas as áreas de fazer bancos de dados? Não? Não. Bom. Agora, eu propus dois cenários de restrição, né? Vocês devem lembrar que eu propus dois cenários. Um dos cenários de restrição que eu propus é, considerem dois cenários de restrição. Primeiro cenário. Somente retroviso são tratados por coquetéis. Ih, aí complicou. Porque aqui o que eu fiz não funciona, concorda? Porque ali eu consigo tratar qualquer coisa com coquetel. Como é que eu faria essa restrição? Alguém pensou? E o outro é, retrovírus só são tratados com coquetéis. Vocês pensaram nisso? Solução? Ninguém? Não? Tem alguma identificação, uma pergunta com mais vezes. Mas pelo modelo, você não consegue imaginar como se resolve isso no modelo? Ninguém pensa? Gente, vamos pensar em modelagem aqui. A vida é assim. Ela é curta. A gente tem que aproveitar o máximo. Vamos lá. Concorda que eu não vou poder mais fazer a brincadeira da herança ali. Tá certo? Porque se eu fizer a brincadeira da herança, eu não tenho mais como fazer exclusivo. Tudo bem? Concorda comigo? Que não tem mais herança? Aí eu vou fazer o que? A solução que alguém já tinha proposto. Só que ao invés de fazer com todo mundo, eu faço só com retrovírus. Lembra que alguém tinha proposto uma segunda relação tenária? Não tinha proposto isso? Eu posso fazer essa segunda relação tenária só com retrovírus. Não posso? Não posso? Assim, ó. Então, notem que eu matei aquela herança e criei uma relação tenária só com retrovírus. Aonde é que tem? O coquetel trata. A gente entra em, certo? Coquetel trata. Certo. Os três são N. Então, coquetel... Isso é bem complicado. Ó, vamos lá. Cardinalidade em relação tenária. Vamos lá. Porque isso é um negócio que até eu fico piradão quando eu faço. Vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que pensar o par e olhar o oposto. Então, um coquetel e um tipo de paciente. Um coquetel e um tipo de paciente. O oposto é o retrovírus. É o retrovírus. Dado um certo coquetel e um certo tipo de paciente, eu posso tratar mais de um retrovírus? Nesse modelo, eu estou dizendo que sim. Tá? Se eu colocar um, significa que aquele coquetel, com aquele tipo de paciente, só trata um retrovírus. Ah, acho que agora eu entendi. É porque eu estava pensando que retrovírus era grau um pouquinho fechado. Mas você pode ter retrovírus A, retrovírus... É. E o mesmo coquetel trata os dois, por exemplo. Você entendeu? Mas é importante você saber interpretar. Porque a sua interpretação está certa. Se aquele coquetel, para um paciente, só tratasse um retrovírus, aí você ia ter que botar um ali. E da mesma forma, um paciente com retrovírus pode ser tratado por coquetéis? Por mais de um tipo de coquetel, sim. Esse é óbvio. Por quê? Porque você vai ter coquetel retrovírus para o paciente velho, coquetel retrovírus para o paciente... Esse N nunca vai deixar de existir, senão perde o sentido aí. Agora, os outros dois é que, a depender da questão, pode virar um. Se você disser assim, olha, o retrovírus para um paciente só é tratado por um coquetel. Aí, lógico, tem que virar um. Você entendeu? Isso é meio difícil de fazer, tá? Mas as pessoas fazem... Eu evito usar relação tenária. Eu só uso relação tenária quando alguém bota uma arma na minha cabeça e diz tem que ser tenária. E aí eu faço. Não é brincadeira. Mas assim, não é para você ficar fazendo o tempo todo. Você faz o que for necessário. Tudo bem? Mas todo mundo entendeu essa questão que eu fiz aí? Todo mundo entendeu esse malabarismo? Legal. Agora, vamos adiante. Vamos adiante. E o outro? A outra restrição é mais bonita ainda. A outra é... Somente... Não. Essa é. Somente retrovírus são tratados por coquetéis. Não é isso? A outra é... Retrovírus só é tratado por coquetel. Porque aqui, ó. Aqui, retrovírus pode ser tratado por coquetel, mas pode ser tratado por um medicamento comum. Concorda? Como é que eu garanto que retrovírus só é tratado por coquetel? E lá, lá. É agora que a tua modelagem, lá no fundo, como é teu nome? É. Eduardo. A tua modelagem não vai funcionar agora. Agora ela não vai funcionar. Para todo esse cenário, a tua modelagem funcionava normal. Mas para esse último cenário, ela não vai funcionar. Alguém consegue imaginar por quê? Oi? É, porque agora, se eu estou dizendo que retrovírus só pode ser tratado por coquetel, eu não posso mais ter aquela relação trata no genérico. Concorda? Ela vai ter que sair do genérico, senão eu não consigo fazer o negócio certo. Tudo bem? Ela vai ter que ir para não retrovírus e é por isso que eu coloquei ele ali. Mas ele só vai ser necessário existir se, para esse cenário, se esse cenário existir, a sua solução é até melhor. Tá? Então, olha só o que eu fiz. Ah, agora sim! Ai, cachorro pega, o cara pega um chaco, gira. Sabe o que você vê aqueles filmes chinês assim? O cara vai girando. Ah, pá, 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 bateu. Derrubou o ciclo e não viu nada. É isso aí, ó. Você pega um relacionamento, faz a volta ali e joga para não retrovírus. Certo? Então, nesse caso, retrovírus só são tratados com coquetéis. Mas perceba, eu devolvi a herança por quê? Tá certo? Porque nesse caso eu não disse que coquetel não pode tratar não retrovírus. Porque eu devolvi a herança. Eu devolvi a herança e agora coquetel pode tratar todo mundo. Pode tratar todo mundo. Certo? Mas retrovírus só é tratado por coquetel. Não ficou lindo isso? Essa coisa é linda. Olha para isso assim, parece uma obra de arte terminada. Certo? Tudo bem? Beleza? Bom. Então terminamos essa parte de exercícios hoje. Hoje eu quero só mencionar para vocês que tem um exemplo que a gente vai tratar mais para frente, que vocês podem olhar, que é esse exemplo dos táxis, que foi criado pelo professor Giovanni, que foi um professor daqui do Instituto. E nesse exemplo de táxis, que é uma modelagem de táxis, depois eu tenho uma lista de exercícios. Tá certo? Eu acho que eu ainda não coloquei o link no site desse ano, mas vocês pegam do ano anterior e tem lá os exercícios, eu recomendo que vocês façam.